Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática básica para o concurso público do FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Nessa segunda aula eu vou falar sobre conhecimentos básicos sobre os sistemas operacionais Microsoft Windows XP até a versão 10 brasileira. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca FGV e também provas anteriores da FGV, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp pelo telefone 022-998-587780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal e curta o vídeo também no início, que assim você vai estar me ajudando no crescimento do canal. As inscrições para o concurso começam no dia 20 de junho e vai até o dia 25 de julho. A prova objetiva será no dia 17 de setembro. Para os cargos de profissional de enfermagem nível 2 e técnico operacional da saúde nível 1 e 2 será cobrado na prova, na parte de informática, cinco questões de informática básica, além das outras disciplinas. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da FGV que vão ser úteis para você para estar estudando as outras disciplinas que vão ser cobradas na sua prova. Na aula passada, eu falei sobre noções básicas de hardware e software. Nessa segunda aula, eu vou falar sobre conhecimentos básicos sobre o sistema operacional Microsoft Windows, só que eu vou focar mais na versão 10 do Windows, que é a versão que a FGV mais cobra nas suas provas anteriores. Se você não assistiu a aula passada, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Nessa aula, nós vamos falar sobre os atalhos de teclado do Windows 10, que é um assunto muito cobrado pela FGV e por outras bancas também. E nós vamos aprender esse assunto resolvendo questões da banca FGV. Aqui no teclado do computador, tem uma tecla chamada CTRL, que é a tecla CTRL, e essa tecla CTRL, combinada com outras teclas do teclado, vai ter funções dentro do sistema Windows. E também tem uma tecla aqui que cai muito em prova, que é a tecla Windows. Essa tecla aqui que tem um desenho do Windows, do logotipo do Windows. Essa tecla também combinada com outras teclas, vai ter funções. Beleza? Preste atenção na aula, para você pegar todas as dicas que eu vou colocar aqui, sobre a banca FGV. Primeira questão da FGV de 2022. A caixa de execução RAM Box, intitulada Executar do Windows 10, por meio da qual é possível abrir pastas, documentos, programas e recursos da internet, pode ser acionada pela combinação das teclas. A caixa de execução RAM Box, intitulada o que? Executar do Windows 10, por meio da qual é possível abrir pastas, documentos, programas e recursos da internet, pode ser acionada pela combinação das teclas. Então, qual é a tecla de atalho, para abrir o programa Executar do Windows 10? Resposta correta? A letra é a letra é o Windows mais R. Então, se você apertar a tecla Windows, que é aquela tecla que tem um desenho do Windows, mais a tecla R, vai abrir o programa Executar, que é um programa do Windows 10. Então, a resposta correta aqui é a letra é R. Outra questão da FGV, falando também sobre atalho de teclado, relacione as teclas de atalho no Windows 10, em língua portuguesa, as suas respectivas ações. Relacione as teclas de atalho no Windows 10, em língua portuguesa, as suas respectivas ações. Primeiro, tecla Windows mais M. Dois, tecla Windows mais R. Três, tecla Windows mais X. Aqui nós já temos uma tecla conhecida, Windows R, que a gente resolveu na primeira questão. O Windows R faz o quê? Aqui embaixo, abrir a caixa de diálogo, Executar. Então, aqui no parênteses, é dois. Então, essa tecla cai muito em prova, principalmente pela FGV. Todas as teclas aqui, é bom você anotar, porque pode ser uma questão da sua prova, tá? Caso caia a tecla de atalho. Então, o Windows R, abrir a caixa de diálogo, Executar. Onde que eu tenho dois no início? Lá nas alternativas. Na letra C, e na letra D. A letra A está errada, porque não tem dois no início. A B também, e a E também. Aí, ficamos aqui, aqui em cima. Abrir a caixa de diálogo, Executar. Abrir o menu Link Rápido. Minimizar todas as janelas. O Link Rápido, a tecla de atalho, é tecla do Windows mais X. Aqui é 3. E a última aqui é 1. Resposta correta. Letra D. 2, 3 e 1. O Windows M, Minimizar todas as janelas. O Windows R, Executar. E o Windows X, Link Rápido. Atalhos de teclado, são teclas, ou combinações de teclas, que fornecem uma maneira alternativa, de se executar alguma ação, que o usuário normalmente faria com o mouse. Relacione as teclas de atalho do Windows 10, com as ações. Aí nós temos, F11, Alt Tab, Ctrl W, e Ctrl X. Dessas 4 teclas aqui, a mais fácil, e mais conhecida, é Ctrl X. Ctrl X é recortar. Onde eu tenho recortar aqui embaixo? No terceiro. Então aqui é 4. Onde eu tenho 4, na penúltima, na penúltima, né? No penúltimo item. Na letra B, e na letra C. Então a A está errada, a D também, e a E também. Depois de Ctrl X, a próxima que você tem que guardar, é Alt Tab, que cai muito pela FGV. Alt Tab, é aqui no início, é o 2 aqui. Vou tentar colocar aqui. Ó, Alt Tab faz o quê? Alterna entre aplicativos abertos. Então a resposta correta da questão, é a letra C. 2, 3, 4 e 1. Ó, F11, lá em cima, que é o, que é o primeiro 1, é aqui no final. maximizar ou minimizar a janela ativa. E Ctrl W, que cai muito em prova também, serve para fechar, é aqui ó, fechar a janela ativa. Tá? Então vamos lá, F11, maximizar ou minimizar a janela ativa. Alt Tab, alternar, entre aplicativos abertos. Ctrl W, fechar a janela ativa. E Ctrl X, recortar o item selecionado. Assinar a opção que indica o atalho de teclado usado para alternar as janelas abertas em um computador com Windows instalado. Qual é a tecla de atalho para alternar entre janelas abertas? Letra C, Alt Tab. E aqui na letra A, Ctrl P, é imprimir. Caso você adquira o meu material, vai ter mais informações sobre o atalho de teclado do Windows 10, para você estar estudando. E abaixo, na descrição desse vídeo, além da aula anterior, do link da aula anterior, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de Windows 10, que já está gravada aqui no canal. Assista essa playlist, para você aprender mais sobre o Windows 10. Se você ainda não contribuiu aqui no meu canal, você pode contribuir clicando abaixo na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Você clicando aqui nessa ferramenta, vai aparecer para você um passo a passo, onde você pode contribuir com valores de R$2,00, até acima de R$50,00. Qualquer valor que você contribuir, vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Se você não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlists e Comunidade. Você vai clicar aqui em Comunidade e abaixo, vão aparecer questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir a aula passada, que vai aparecer um card aqui para você e também a playlist de aulas minhas de Windows 10, que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.